Olá pessoal, agora estamos na nossa segunda unidade de estudos e nessa unidade é importante que vocês a tenham, que nosso objetivo é discutir sobre a Constituição dos Direitos Sociais no Brasil, de uma forma bastante ampla, porque a Constituição dos Direitos Sociais no Brasil foi um processo que ocorreu de forma um pouco tardia, se compararmos com as experiências de outros países e pelo tamanho geográfico, populacional, as dimensões que o país possui. Bom, a nossa primeira questão é que está no texto da professora Angélica Hulen, que é o texto que eu deixei como leitura básica, junto com o segundo capítulo do e-book, que possui muitas mídias de acesso para informações que são bastante importantes sobre a Constituição dos Direitos Sociais no Brasil. Vocês também vão poder observar que a professora Angélica Hulen, ela utiliza no texto dela o livro do professor José Murilo de Carvalho, sobre o percurso dos direitos sociais no Brasil, e a teoria do sociólogo inglês Marshall, que foi desenvolvida no século XX, na primeira metade do século XX, em que ele vai fazer uma abordagem que o próprio José Murilo de Carvalho vai discutir nos seus textos, que é sobre o processo de inserção de direitos ligados à cidadania nos mais diversos países, e a análise dele focou, primeiro, o processo de constituição de cidadania na Inglaterra, mas os desdobramentos dessa experiência inglesa em outros estados de direitos. O Marshall, então, ele vai trabalhar como essa formação de direitos, ela vai ter como processo histórico, ela vai sendo conduzida a partir de uma dinâmica em que se há, primeiro, os direitos civis, os direitos civis que compreendem, em primeiro lugar, a lógica da liberdade, que todo cidadão nasce livre, então isso já exclui, dentro da nossa formação de direitos civis, a população indígena que pode ser livre, mas não é enquadrada dentro dessa cidadania máxima, e a participação de todos os afro-brasileiros no processo econômico, de desenvolvimento econômico do país, mas que estão excluídos dessa cidadania civil. Eles não têm essa cidadania civil porque eles até, de fato, 1889, 1888, primeiro com a abolição da escravidão em 1889, com o processo de proclamação da república, início da república no Brasil, essas populações negras, elas são escravas, portanto, não são livres, e para se ter a liberdade era necessário comprar uma alforria, essa carta de alforria não garantia direitos civis de igualdade que a população branca tinha. Logo após vêm os direitos políticos, que são direitos de participação política, tanto de expressão política quanto de votar, escolher, eleger, como de ser votado, ser eleito, ocupar um cargo público, um cargo político. E, na derradeira, a conquista dos direitos sociais, que são direitos, sobretudo, de seguridade social, que são direitos à saúde, educação, bem-estar social. Dentro da nossa análise ao processo, esse processo de direitos sociais no Brasil, vou destacar alguns pontos que eu acho que são importantes para a condução dos nossos estudos. A gente pode pensar que a máxima para os direitos sociais no Brasil só ocorre em 1988, com a Constituição, no processo de redemocratização do Brasil. Anterior a isso, a gente pode pensar que sim, esses direitos civis e políticos estão ligados a uma questão que é étnica, que é racial no Brasil. E aí a gente pode pensar que esses direitos sociais, eles são, de certa forma, negligenciados, bem negligenciados no período imperial. Se pensar a educação, se pensar a saúde, se pensar a moradia, os direitos, eles estão mais ligados aos direitos de liberdade, liberdade de propriedade. Então, está muito ligado a essa propriedade rural, está muito ligada a essa cultura escravagista que o Brasil viveu, dos latifúndios monocultores. Na República, com o processo do Brasil republicano, há uma outra formatação para a nação, o que se espera para o Brasil, que a nação fosse forjada a partir desses ideais republicanos. Há todo esse processo de desenvolvimento, mas o que, de fato, marca para os direitos sociais o Brasil foi a Constituição de 1934, porque aí sim aparecem direitos sociais adquiridos para o cidadão brasileiro, além daqueles direitos civis e políticos. Vamos lembrar que aí esses direitos, eles também têm os direitos civis, como a própria liberdade, liberdade de propriedade, liberdade física, né? Todo cidadão nasce livre, ele só é privado de sua liberdade se comete algum crime previsto pela legislação. Os direitos de participação política estavam muito ligados ao homem, sobretudo alfabetizados, sobretudo que pudesse ter uma participação em engajamento político, enfim. São limitações, mas direitos que já estavam adquiridos. Com a Constituição de 1934, aí a inserção com maior visibilidade de direitos sociais, como, por exemplo, a isonomia salarial, o salário mínimo, o repouso semanal, a proibição do trabalho infantil, que até então não havia uma legislação que protegesse o menor, todo menor que era trabalhador e que sofresse algum tipo de acidente de trabalho, ele seria um sujeito, um adulto com limitações e que não tinha nenhuma garantia legal para a manutenção da sua sobrevivência. E a assistência médica para trabalhadores e trabalhadoras, as mulheres, as gestantes. Vamos pensar que só há uma regulamentação para o trabalho, mesmo de modo internacional, a partir de 1901, com a Organização Internacional do Trabalho, que prevê para a mulher trabalhadora 30 dias de licença-maternidade. Até então, as trabalhadoras, elas pariam seus filhos e logo na sequência deveriam voltar ao trabalho. Elas não tinham um período de resguardo, como se diz, as pessoas mais antigas ligam muito esse período de resguardo, inclusive com o próprio período da licença, depois que se estabelece, que é um período de 30, 40 dias de licença-maternidade. Mas isso já no século XX. E a Constituição de 1934 prevê algumas leis de seguridade social para mães, como, por exemplo, o acesso à saúde, o acesso materno a instituições de saúde, e não só instituições de saúde, mas instituições públicas de assistência, como os postos de puricultura, o Departamento Nacional da Criança, o Departamento Estadual da Criança. Enfim, há uma visibilidade para esses grupos sociais, sobretudo aqueles formatados dentro daquilo que se esperava para o cidadão brasileiro. É um projeto de Estado que vai ser incorporado por Vargas e o seu grupo político, que se pensava, era um projeto político pensado para que cidadão brasileiro nós queremos, ou quem é o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro é o cidadão trabalhador, então ele tem que ter, ele precisa estar ligado, o seu principal documento de identificação de cidadania é a carteira de trabalho, ele precisa ter essa ocupação, esse trabalho registrado, que inclusive esse trabalho registrado concederia direitos e garantias para esse trabalhador. Então, há uma ligação muito grande de direitos sociais a trabalho. A cidadania também está muito ligada a trabalho. Mas não vamos nos esquecer que o Estado, assim como a iniciativa privada, não dava conta de trabalho suficiente, de uma demanda de trabalhadores que existia no Brasil. Um grande número de desempregados. Quer dizer, esse grande número de desempregados não eram assistidos pelos direitos sociais por não estarem ligados a uma organização, a uma instituição, a algo que lhe garantisse esses direitos. Esse é um momento que no Brasil, mesmo em 1937, com a constituição da CLT, é um momento em que o Brasil, a grande maioria da população, não desfruta na plenitude esses direitos sociais, porque a assistência estava muito mais ligada a um modelo de caridade e benevolência do que a um modelo de assistência, propriamente dito, de assistência social ligada ao governo. O maior órgão de assistência social promovida pelo governo nesse período foi criado em 1942 com a entrada do Brasil na guerra, com o envio das primeiras tropas brasileiras para lutarem na guerra, que foi a Legião Brasileira de Assistência. Eu tenho uma grande afinidade com os estudos com a Legião Brasileira de Assistência, porque foi o objeto da minha tese de doutorado. A Legião Brasileira de Assistência, ela tinha como objetivo amparar, prestar assistência à família de todos os soldados que fossem lutar na guerra na Europa, fosse uma grande maioria que estava sendo enviada para a Itália. Esse corpo de soldados enviados para a Itália, sobretudo, era composta por homens desempregados. Era uma grande massa de desempregados que se alistou para ir lutar na guerra e as suas famílias passaram a ser assistidas pela Legião Brasileira de Assistência. A líder, a presidente da Legião Brasileira de Assistência era a dona Darcy Vargas, esposa, então, do presidente Getúlio Vargas, e ela liderava toda essa rede de amparo que não era só uma rede de amparo centralizada na capital do Brasil, no Rio de Janeiro, nesse contexto, mas que tinha um posto da LBA em cada município. Foi uma determinação do Estado. Talvez a maior rede de amparos organizada no Brasil ainda na segunda metade do século XX, em que toda a cidade, todo o município precisava ter um posto da Legião Brasileira de Assistência. E assim, esse projeto, a partir de 1946, não se tornou já com o término da guerra, não se tornou, não ficou, não foi extinta, mas foi transformada numa grande rede de amparo e assistência social para os brasileiros. O foco principal e central eram as famílias mais pobres, as famílias com muitas crianças, em que pudessem prestar assistência à saúde, assistência à alimentação, assistência à educação. Tanto que esse órgão, a Legião Brasileira de Assistência, ela se manteve como uma rede de amparo no Brasil, a LBA, até 1992. Ela teve um enfraquecimento muito grande nesse período por causa dos escândalos do governo Collor, do desvio de dinheiro que era destinado à assistência e que foi embolsado, foi surrupiado dos cofres públicos. Um grande escândalo envolvendo a primeira-dama, a Rosane Collor. Em 1994, esse órgão foi extinto e foi incorporado, então, em 1995, já pelo governo FHC a um outro órgão de desenvolvimento social. São as garantias de direitos sociais a partir de órgãos governamentais. É institucionalizada. A assistência social no Brasil, ela é institucionalizada. E ela passa por esse modelo de institucionalização a partir da Legião Brasileira de Assistência, ali, então, em 1942. Ela surge junto com essas constituições de direitos sociais muito ligadas ao trabalhador. Então, lembrando que existia um grande número de pessoas que não eram assistidas por esses direitos sociais porque não faziam parte desse processo de trabalho. Não tinham nem carteira de trabalho, quanto menos um registro na carteira, já que eles não possuíam nem a documentação. Bom, nós não podemos nos esquecer que em 1948, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, houve, então, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. A Declaração dos Direitos Humanos é bastante importante para essa promulgação de direitos sociais, de direitos de liberdade, de direitos de acesso à moradia, alimentação, à água potável, ao saneamento básico, que são elementos que vão sendo incorporados à medida em que as sociedades vão avançando, tanto tecnologicamente quanto economicamente, como os processos históricos vão se desenvolvendo. no Brasil, no Brasil, em 1988, já com o processo de redemocratização, é que nós temos a nossa Constituição. A Constituição de 88 visa, acima de tudo, garantir a liberdade para todos os homens e mulheres brasileiros, independente de raça, classe, etnia, opção religiosa, todos nascem iguais perante a lei e com direitos adquiridos. Aí aqui tem um outro processo que já não é um processo que está incluso no material da professora Angélica, mas está incluso no e-book que eu desenvolvi, que é o processo de diversidade dentro dos direitos sociais. Por quê? Porque se todos nascemos iguais, independente de raça, gênero, religião, etnia, quer dizer que os direitos eles precisam ser garantidos para todos, independente de orientação sexual, independente da cor da pele, independente da etnia que se faz parte, independente da religião que se faz parte. Então, sobretudo, eu acho que é importante para todos nós, independente se trabalhamos no setor público ou não, é importante que todo cidadão, cidadã brasileira, tenha uma noção de que nós fazemos parte de uma sociedade que é sim uma sociedade de uma diversidade étnica muito grande. Nós vivemos uma sociedade que nós podemos dizer que há uma pluralidade, tanto uma pluralidade cultural como uma pluralidade de dialetos, diversas formas de falar no Brasil, porque nós temos uma dimensão territorial muito grande, somos um país muito grande, em termos tanto de cidadão, número de pessoas, essa cidadania, ela é bastante, número de pessoas, sejam eleitores, não eleitores, sejam crianças, esse ano, especificamente, em 2000, o ano passado, 2020, morreram mais pessoas do que nasceram num determinado período. isso me deixou um pouco apavorada, porque foi a primeira vez no Brasil que isso ocorreu, porque há um número muito grande de pessoas e cada vez mais crescente, apesar das famílias terem reduzido o número de filhos, nós ainda somos muitos. Igor, isso não é um problema? O que é o problema é nós não entendermos que somos iguais em termos de direitos, mas somos diferentes em termos de questões pessoais, em termos de motivações pessoais, em termos de questões que são escolhas como religião ou questões que não são escolhas como a cor da minha pele, o que eu não posso ser é caracterizada, rotulada ou menosprezada, não posso sofrer preconceito por conta de quem eu sou. E como cidadã, eu preciso ser respeitada e enquanto cidadã, eu preciso respeitar. Então, o respeito, ele precisa ser mútuo, ele não é uma questão de opinião, o respeito não é opinião, o respeito precisa sim existir para que essa nação ela tenha uma identidade que não seja a identidade forjada no preconceito racial, no preconceito, na misoginia, no sexismo, pelo contrário, eu entendo que nós somos iguais nas nossas diferenças. Portanto, no e-book eu abordo questões de diversidade racial, de diversidade de gênero, de diversidade sexual, para que todos nós possamos ter o respeito necessário, seja nas nossas relações públicas, seja nas nossas relações privadas. Não é uma questão de opinião e nem de imposição, é uma questão de direitos e é uma questão de respeito. Eu espero, eu tenho certeza que todos e todas vocês são pessoas que exercem a sua cidadania da forma mais integral possível. Eu sei que vocês são pessoas que vão levar essa informação para outras pessoas, para que cada vez mais pessoas tenham um direito, tenham noção do que são seus direitos, mas também do que são seus deveres. Também qual é o seu papel enquanto cidadão, enquanto cidadã brasileira. eu espero que essa aula tenha sido bastante significativa para vocês, para os estudos, façam suas anotações, à medida que vocês tiverem dúvidas, anotem as suas dúvidas, para que nós possamos saná-las nas nossas lives. Um abraço a todos e todas, fiquem bem! Música